Olá pessoal, bom dia para todos vocês, muito bom dia, começando mais um cafezinho gostoso de hoje, terça-feira, dia 29 de dezembro, está chegando o dia do Réveillon. Hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto que todo mundo adora, né? Emoções. O que mais te emocionou positivamente, vamos deixar isso claro, agora no ano de 2020? Eu sei que 2020 foi um ano desafiador para todos nós, mas todo mundo passa por emoções positivas, não passa não? O nascimento de alguém, ou um livro legal que você leu, algo especial que aconteceu. Quando a gente treina a nossa mente para a gente trabalhar as emoções positivas que nos faz bem, claro que isso enriquece a nossa alma. O que vocês acham de hoje, agora, aqui no nosso cafezinho, a gente começar a colocar aqui embaixo relato das principais emoções positivas que nós tivemos, momentos emocionantes que nós tivemos, que marcaram o nosso ano? Eu queria começar. Não vou escrever porque eu estou falando, mas é como se eu estivesse escrevendo. Eu quero começar de trás para frente. Para mim, fazer o evangelho de ontem foi muito emocionante, com várias pessoas entrando ao vivo. Não sei se vocês assistiram o evangelho lá. Nossa, foi lindo demais. Cada depoimento é incrível e, lógico, não é nada combinado. Então, assim, eu fico sabendo tudo na hora. Lindo demais. Os gigantes da alma, semana passada, com o Natal do Namastê, eu vou levar isso na minha mente durante muito, muito tempo, como uma forma de agradecer a Deus. Dentre tantas coisas boas que também aconteceram esse ano. Mas e você? Agora é a sua vez. Me conta, relata aqui sobre quais emoções que você realmente ficou impactada, impactado agora em 2020, que vale a pena a gente relembrar, né? Nossa retrospectiva. Então, inscreve aqui embaixo e ajuda a gente a compartilhar esse vídeo com as pessoas que você ama, para que elas também possam ser estimuladas a pensar positivamente, né, gente? Porque num ano difícil como esse nosso, se você não focar naquilo que você quer, você começa a pensar em coisas que não devem, que não são legais e que não vão nos ajudar em nada a entrar em 2021 de uma maneira bacana. Topa o desafio? Então escreve aqui o que você mais gostou nesse ano, suas emoções positivas, boas lembranças, e ajuda a gente a compartilhar esse cafezinho. Olha, fica ligado, hein, que tem novidade no nosso café agora em 2021. Não vou contar o que não, mas em 2021 o café vai vir repaginado e eu acho que você vai adorar. Depois eu te falo mais sobre isso. Beijo! Tchau!